Fala galera, beleza? Bora continuar aqui então, Resident Evil 6, modo co-op, jogando com a Miramadil. E bora lá, vamos continuar. A gente tá indo em vários cenários, né, cara? Só. Onde que é a emblema mesmo? Emblema? É, mais pra frente, tem que ter essa derrapadinha, então. Esquerda. Aqui nessa parte. Só. Tá ligado, só faz uns 3 anos que eu não jogo. Nossa, faz 3 anos que eu não jogo, mas eu decorei bonito nessa ideia, hein? Você jogou bastante, né? Eu não joguei tanto quando se lançou. Só joguei eu, vixi, poucas vezes, hein? Assim, comparando com o que você jogou, eu passava, virava a noite jogando isso aqui. Eu tô ligada, eu não. Eu virava a noite dormindo. Tem um carinho pra aqui, não tem não? Não é? Parece que tem uma aqui, ó. É esse que lembra aí das ideias. É marromena, né? Ai! É, é esse aí mesmo que eu tava esperando. Que susto! Era esse mesmo que eu tava perguntando? Cadê ele? Era desse lado, pelo menos. O que você tava falando? Se você tava precisando de vida. Ah, um quadradinho agora, né? Eu vou tomar uma aqui, só por tomar mesmo. Pode tomar. Pra gente ficar mais... Nos fãs. Vamos lá. Thank you. Não tem por onde. Debra! 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 Você ouve? Helena? Oh, graças a Deus. Oh, graças a Deus. Ok, agora eu tô com um peso nas costas. Nas carcundas. Bora carregar minha sister aqui. E aí, mano? Se você tá andando aqui em frente, cara. Tá andando nada no colo, não. Ó. Por favor, hein? Você nos proteja, cara. No esquema aí, né? Se eu conseguir alguma coisa, você pega uma... Dá um espaço, pelo menos, né? Tá ligado que eu quebro barril, né? Deixa o barril pra fazer alguma coisa, mano. Vamos ver. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na vida. Nada. Ah, tá. Esse aqui não agacha, né? Tipo... Ai, nem me fala que eu já tô querendo esquivar. Até agora eu fico tentando esquivar com o V. Então, sabe? Agachar pra poder... Não é porque é. Nossa, a esquiva com o V. Cuidado, cuidado. Deixa eu dar um tiro rápido aqui, senão... Ah, tô muito bom, né, cara? Nossa, é super mega O. Faz uma diferença. Ai, tá vomitando pra trás. Ó lá. É, viado. Cuidado, cuidado. Desvia aí. Ele vai vomitar. Ai, é burro. Ele ficou vomitando na parede. É, eu fico pro lado, daí... Ficou oitado. Mas nem se ficasse ali, acho que ia acertar em você. Esperar pra ver se tem posse de habilidade, né? Porque é... Ok. Quero melhorar muita coisa. Nada aqui? Nada. Acho que aí do lado vai ter, né? Meio morto, assim, né? Eu acho que vai ser um deck de dentro aqui, ó. É, então. O forninho. Tá passando aí, tio? Eita, pega. O que aconteceu aqui? O que aconteceu? Caraca, que susto. Eu não lembrava disso, sinceramente. Você não pegou essa faca, não, mano? Tô dando facada no bicho aqui e não foi. Ai, socorro, socorro, socorro! Ah, não. Se você tá aí em frente, você vai se lascar. Porque, ó, eu tô aqui, matando bicho de boas. Eita, pega! Não, eu tô por aí. O que aconteceu aqui? Doido, mano. Ah, garoto. Eu nem te apoiou. Eu nem te apoiou, mas... Olha, o que aconteceu aqui? Deu um chute nele e foi embora. Você para de avançar? É. Porque quem manda aqui, né? Fiquei no comando aqui em frente, sou eu. Ai, desculpa. Desculpa, Leon. É? Leon, comandante. O Leon nasce, né? Hi, hi. Nada, nada. Pra cá, nada, né? Vamos lá. Eita, tem um tiozinho aqui, rapaz. Esperando só pra... Só esperando a hora da morte. Ai, eu querendo descer aqui sem apertar o A. Mas é bicho inteligente mesmo. Você sabe o que eu tô me sentindo agora? Me sentindo como vai ser nós jogando a campanha da Aida. Ai, zoado, mano. Eu com aquele cara que não faz nada. Por que eu tenho que jogar com a Aida? Você pode jogar com a Aida. Ah, porque eu não gosto de jogar com aquela mulher. Eu jogo com todas as mulheres, mesmo com ela. Ah, mas aí você me queima firme também, né? Ah, mas é que a gente... É que eu lembro que a primeira vez que a gente jogou, junto, eu joguei com ele, né? Ai, pra mim ficou assim. Ah, tá, 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 tá. Eu não gosto da Aida, mas tá ligado. Idem. Eu vou ficar só nos... Espera, mano. Não importa se tu lá. Olha aí pra mim, ver se tem algum bicho por trás, que eu acho que agora nessa parte vem. E aí, Leon, tá moqueiro mesmo, hein? Por enquanto, nada. Pra pegar as coisas que tem aqui, acho que tem umas ervinhas pra cá, hein? Ai, boba remoto, não pego, cara. Aqui, ó. Acho que aqui tem ervinha vermelha. Ai, eu não pego nada. O cara tá frenético. Nossa, eu quero tanto pegar. Ai, não acredito. Quero juntar. Olha, não enrola não que os bichos vêm. Eu não... O que é que eu jogo? Vamos jogar fora. 150 munição. Ai, caraca, eles tão perto. Vambora, vambora, vambora. Ai, tá aqui do lado esquerdo. Se quiser tempo aqui. Tá atrás, tá atrás. Vai vomitar. Cuidado. Cuidado aí você, que eu tô... Desprotegir aqui, né? Ai, mano. Tem mais outra queijo. Pegou aqui, viado. Cuidado. Vai, Leon. Frescura. Ok, se quiser passar adiante aí, mete bronca. É, Leon, não aguento nem falar. Good job. Ai, eu quero... Eu quero muito pegar, fazer um negocinho aqui. Você espera só um bocadinho. Ah, eu já ia avançar, já. Um bocadinho. É que eu preciso juntar aqui a minha erva, que eu tô conseguindo juntar com o meu dedo, que é complicado. E pegar uma munição, porque eu joguei 150 munição. Olha o que eu fiz. Joguei 150 munição por causa de uma erva vermelha. Mas você tinha duas caixinhas. Não, não tinha. Ah, você é louca, mano. Vamos lá, pode ir? Bora. Debra. Coitada dele. Não! 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 Não, isso não pode acontecer! Não, isso não pode acontecer! Ada! Você parece que você tem visto um espírito. Ada, o que está acontecendo aqui? É complicado. Mas isso não é o tempo, ou o lugar. Essa é só um pouco inversa, né? Ai, Helena. Ai, Helena, ai, o que faz comigo? Eita, já levei uma bordoada aqui agora, hein? Como é que mais tábua ela aqui mesmo? Tem que atirar nessas garras dela, hein? Opa, aqui ela ajuda! Que parte amarela. Nem me toquei nessa parte. Nem me toquei nessa parte. Opa! Opa! Tem que atirar nessas garras dela? É. Certeza? Porque... Lá em cima é nela, né? Aí ela cai e... Ah, tá, tá. Mas pode ser nas garras também. Porque o duro é acertar, né? É. Você vai correr ainda. Ah, tem essa parte aqui ainda, né? É, por isso que eu falei pra você. Pô, você deixou ainda comigo, mano? Fogo, hein? Ah, mano. Faça bom proveito. Ah, não. Ok, bora lá. A Pdex aqui. Nossa, mas é tão podre que morre numa rolada. Só ganhei uma ervinha vermelha. Vaza. Ó, tá vendo como é que são as coisas? Nossa, tá caindo. Tá chegando zumbi, mano. Como é que faz? O zumbi morto ainda. Tá vendo como é que são as coisas? Acabei de jogar a munição tudo fora de 150. Eu tô com 40, quase 50. É, eu ia falar isso, mas pega rápido, né? Era isso que... Ainda bem que eu fiz uma boa escolha, porque eu preciso de vida mais que munição. Só. Tá tipo de casamento. Minha nessa hora já falou assim, uau, é agora. É, ela quer casar comigo. É. Pra onde que é? Ah, tá. Disforço. E aí, Leon? Tá paradão aqui. Eu quase te encontrei, né? Só que daí eu parei pra bater no bagulho. Só... Ai, né? Não? Onde que é? Pra frente? Ah, tá. Disforço. Tô surreta, viu? Tô surreta, viu? Ah, isso aí é 24 horas. Tô ligada. E aí, mano? Vai demorar muito a enrolação aí em cima? A Aida quer casar comigo? Eu tenho culpa do bagulho aí. Ah, o Leon até... O Leon nem pra pegar uma corda consegue. Cai, cara. Vergonha? Não faz não. Não. A mulher obscena. Eu nem tô olhando a mulher de perto também, né? As ideias. Você pega ela aí agora? Acho que agora não dá. Agora não dá? Vira... Nem falo de carregar aqui. Tem que usar uns barrilzinhos, hein? Fique esperto, hein? Tem que usar. É bom quando ela... Ah lá, agora dá. É meio atuado. Cadê ela? Não, 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 não. Não, né? Agora não, mano. Eu zoei aqui. Não sei o que eu tava fazendo perto dela. Eu ia bater nela. Ai, caraca. Cadê você? Pega, mano. Ai, ai. Desculpa, né? Eu queria te ajudar, mas... Chegaram primeiro. Ai, sai, 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 mano. Toma, Leon. Não pensa, Leon. Toma. Não, caraca. Essa parte aqui, o que tem que fazer? É só atirar? Tem que atirar nas garras dela aí, ó. Agora vai, né? Agora vai. O que é, o A? Ou o X? Não, vaza, né? Vaza, vaza. Ah, tá batendo? Ah, tá. Desfarce. É, você falou vaza, vaza. Achei que ela... É, porque de longe, assim, parecia que ela tá te catando, assim, sabe? A gente vê a hora que ela vai... Tem mais um barrilzinho pra estourar ou não? Já era? Já era, né? Eu acho que já era. Tá de arma, gente. Ai, caiu. E aí? Não quer pegar, não. Quer vir aqui tentar? Pra mim não deu certo. Eu acho que nem valeu a pena atirar, né? A gente tá mexendo ali. Caraca, quase que não deu. Sério? Ah, tá mexendo ali. A mulher não morre, não, hein? Tô pulando igual uma perenéca. Que parqueta. Não para essa mulher. Cuidado. Ai, morrer. Vou morrer, morrer. Socorro, socorro, socorro. Ah, peraí. Poxa, esse que ela me bateu aqui. Peraí, peraí, peraí. Não acredito que eu vou morrer, cara. Nossa, ela me bateu. Eu devia ter dado vida pra você. Cuidado aí. Nossa, mano. Socorro, me ajuda. Vamos tomar um spray aí, mano. Você tá afim do spray? Bora. Vamo, vamo. Cadê você? Não, eu já podia fazer na hora, porque... Nossa. Não, não dava dar spray na hora. Não, não, não. Sim, sim, sim. Dava, dava. Antes de me salvar, dá spray. Não dá. É só erva. Não. Socorro. Hã? A hora que eu tava caída no chão... Nossa, não tá saindo. Tô tirando ainda. É. A hora que eu tava caída no chão, você podia já dar o spray já que eu vou recuperar. Não, então. Isso que eu tô falando, não dá. Por quê? É só quando tem com erva. Sério? Spray não dá. Não, você tá entendendo o que eu tô falando? Você podia dar o spray sem acertar. Aham. Tá da próxima vez. Nossa, tá apertando. Não vai. Não tem noção. Vai você. Nossa, eu apertei também. Não foi. Eu apertei três vezes. Não foi. A desloação. Nossa, meu. Tirei tudo errado agora. A mulher aqui é tão... Ele não tá morrendo, cara. Não tá funcionando os bagulho. Nem que é desse. O lobo. Ai, que saco. Por que tá dando bomba em mim? Eu fui tacar a bomba na mulher, a bomba bateu no Leon. E voltou. Você nem mirou no Leon, né? Pra fazer. Não. Não mirei, realmente. Nossa, ela me cata aqui direto. Pô, dona. Tinha que tomar rapidão aqui, porque... Debra! Morre, Debra! Nossa, que raiva essa manhã. Pra ela pular aqui, porque... Nossa, ela vem bem pela de mim, que é doida. É uma bomba, né? Não! Ai, miss! Essa mulher, eu vou te contar, viu? Porque você é a irmã dela. Acho que é. Morreu, né? Pô, se eu não pegar de novo, eu vou ficar muito bravo. Achar que já morreu. Agora pegou. Pegou. Pegou, né? Não pedi porque não deu certo. Morreu? Acho que já foram os três, né? Eu acho que agora já era, né? É, né? Agora já deu. Achei mais um tirinho aqui, talvez. Aí. Nossa! Eu acho que agora eu preciso de pressão, hein? Só um pouquinho. Ela ia! Tá, vamos nós. Agora eu deixei a Ada pra você que eu cansei dela, tá? Ai, sem comentários. Cozinha. E aí, zumbi? Vou achar alguma coisa pra mim? Ai, gente. Essa mulher... Cara de cachorro. Ainda me bateu, ainda. Deixa eu te matar os carinhas. Eu tô fugindo aqui, tentando fugir. Aí, de boas, né? Ah, não tem muita coisa não. Só mais assim. Ah, então. Eu tô até fugindo dos carinhas, né? Eu nem vou matar... Nossa ali, ó. Césureta. Quase morrendo aqui. Tem atrás, viu? Cuidado que eles estão atrás de você. Obrigada por avisar. Eu... Não tô matando os carinhas e... Nossa, o cara pagou bem na minha cabeça aqui agora. Pra minha vida. Quase lá. Quase lá. Quase lá. Deixou alguma coisinha, né, tio? Morre esse bagulho aqui, mano. Ah, deixou. Deixou pra trás também. Sentindo falta de uma metralhadora. Não é por nada não, mas... Eu curto uma metralhadora. Eu também. Mas é... Acho que logo mais. É, né? Eita, pega. Ai, que susto. Nossa, vou morrer aqui. Pronto. Acho que eu já deixei aqui pro buraco aqui. Tio, o carinha aqui, você matou? Não, eu não tô matando nada, não. Eu já tô aqui embaixo, viu? Pra você me dar proteção, caso estarem aqui. Não, eu tô esperando o elevador chegar no ponto. Ah, tá. Quase. Tô tentando entrar em frente de mim. Sabe? Eu acho que vai jogar uma bomba aqui. Eu tô cheia de bomba. Por que eles morram aí? Eles virem atrás de mim, né, eu acho. Ah, eu não consigo girar a manivela aqui, por causa que vocês não chegaram ainda. Ah, pra que que eu fui atirar, mano? Pra atirar no vento. Proteção pra mim aqui, o Negai. Nessa parte aqui. Não sei se vai vim carinha. Nossa, que rápido. Aí. Beleza. É você que pula? Ah, tá. Já vou já, tá? Perto, não é mesmo? Tá preparando aí a sua shotgun. É shotgun que a gente usa aqui. Ah, é melhor, né? Oh, sniper. Pra atirar na bomba lá na frente. Era bom a pistola. É verdade. Vai ficar com a pistola, hein? Como é que faz? Ai, nossa. Caraca. O que que eu fiz? Vai gastar a munição aqui? Ah, eu vou. Eu vou ficar de boa aqui. Olha. Quase que eu deixei ele pegar suas orelhas. Quase que eu lembro. Quase que eu lembro dessa ideia agora. Tem mais? Acho que vai atirar nela. Vai ter mais depois. Mas acho que agora vai aparecer. Acho que os barris vai estourar, não. Não. Eu acho. Não tenho certeza, não. Ele não quer atirar nela, né? Já é nela? Já. Vamos trocar de munição. Carbo? Não, não, não. Não, não, não. Não precisa ser exatamente na parte dela, né? Depois, né? Pode ser. Eu vou atirar nela mesmo. Oh, minha filha. Sempre pegou em mim. O bom é na... O bom é atirar na... Na parte do bagulho dela? Na parte amarela das garra. Ela apareceu atrás? Apareceu. Ok. Eu aqui bobeando. Vai pra trás, Leon. Você é louco? Nossa, que mira, hein? Te conto, tá? Ah lá. Ela tira lá. Consegue? Tem minha mira boa, né? Tem mais um, não tem? Além desse? Acho que não, hein? Acho que tem mais um barril pra explodir lá longe. Tem? Mira aí, então. Tira lembrar qual que é. Dá pra baixar, né? Acho que eu vi lá, né? É. Ah, eu sei que você ia matar nós. Desculpa, mas eu sei que tava muito perto. Abaixa aí que eu não vou atirar, não. Tá tudo bem. Vou trocar de arma agora. Cadê ela? Vai aparecer agora. Ai, não, 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 não. Tem mais um pra explodir aqui. Opa, pelo lá... Pronto, deu. Agora ela aparece, né? Pega aí a shotgun, sei lá qual que você usa. Pega aí. Eu tô peijando a mulher. Obrigada. Tava precisando mirar mesmo. Ah, já foi, já era. Já foi. Nem deu tempo pra atirar nela. Vou atirar nela aqui agora, né? Tem, que eu tenho que fazer alguma coisa. Tem que atirar também. E eu tenho que... Eu não vou ajudar aí. Vai ficar aí. Descionei pra você. Ah, essa mulher é muito nojenta. É. Barulho chá. Feio. Parulho! Maravilha. Descionei pra você. Por favor. Me desculpe! Oh, eu vou fazer você pagar por isso. Olha pra mim. Vai ficar bem. Olha pra mim. Olha pra mim, vai ficar bem. Só deixe seu olho no meu. Me ajuda. Eu vou te sair daqui, Debra. Debra, olha pra mim. Nós vamos passar por isso. Não, deixe ela ir! Não ela! Não a minha irmã! Peguei-me! Por favor! Eu vou fazer algo. Por favor. Por favor, por favor, não peguei-me! Debra! Eu não sabia o que mais fazer. Então eu ajudei-o. Eu ajudei Simmons para o segurança do presidente. Isso parece que Simmons está bem. Por que ele vai fazer tudo isso? Longa história. Desculpa. Nós estamos contra as pessoas que realmente corrigem esse país. em um jogo muito perigoso. E se você não joga a sua mão... E se você não joga a sua mão... E eu ouço o meu nome. Simmons! Bom, galera, então é isso aí. A gente terminou o segundo capítulo da campanha do Leon. Eu estava jogando em co-op com a Miriam Andil. Para quem não conhece ela, eu vou deixar o link do canal dela aqui abaixo. É isso aí, pessoal. Se vocês gostaram, deixe um like para mim. Compartilhe nas redes sociais para ajudar o canal. Comentem aqui abaixo e não deixem de se inscrever, beleza? Muito obrigada por assistir e até mais.